Abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo te alcance através da nossa transmissão, através da nossa live que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a unção de Deus. A presença do Altíssimo que muda, que transforma e que abençoa. Eu tenho certeza que o Senhor está te visitando neste exato momento, curando você, libertando você, transformando a tua vida, mudando a tua história, fazendo acontecer o milagre, a bênção, a mudança e a transformação. O Senhor está te visitando neste exato momento, através desta live tão abençoada, escolhida por Deus para abençoar a tua vida. O Senhor está agora indo em direção desta dor que você sente na alma, no coração, está curando você. Vamos fazer, a partir de hoje, sete dias de cura da alma. Por que, bispo? Porque se você não estiver bem no seu coração, você não vai estar bem em nada. Se o teu coração, se você não estiver bem no seu interior, no seu coração, na tua alma, nada vai dar certo. Você não vai conseguir estar bem com nada e com ninguém. Então, nós vamos fazer sete dias de orações fortes para curar a tua vida, para curar a tua alma. São sete dias de cura da alma, em cima desta palavra que eu vou entregar a você daqui a pouco. Deixa eu pegar alguns testemunhos. Se você tem testemunho, mande o seu testemunho, mande o seu depoimento. Testemunho da Cida, o coração de pedra agora, dia 25 de dezembro. Ia fazer um ano que ele saiu de casa. Hoje, ele me ligou, falando que quer me ver. Glória a Deus, Cida. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus fazendo milagre. Em nome do Senhor Jesus, esse Natal você não vai passar só. Eu declaro, eu determino. Esse ano novo, esse Natal vai ser diferente na sua vida. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Eu creio, eu declaro, eu determino pela fé. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer algo diferente na tua vida este Natal, este ano novo. Eu creio, declaro, determino e tenho certeza que esta palavra não vai cair no chão. Eu creio nisso. O que ligares na terra, será ligado nos céus. E nós declaramos isso pra tua vida. Declaramos essa bênção pra tua vida. O inimigo tenta te jogar no chão. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso. O inimigo tenta te jogar no chão, sabe por quê? Porque quando ele olha pra você, você tem a marca de Deus. A semelhança de Deus. Porque você foi escolhida, ungida, ungido, desde o ventre da sua mãe. E ele não suporta olhar pra você. Ele não suporta ver você feliz. Ele não suporta. Por isso que a todo tempo, ele tenta roubar a sua felicidade. Mas não vai conseguir. Testemunho da Francilene. Meu coração de pedra ontem, me pediu perdão. E conversamos pessoalmente. Depois de oito meses afastados. Você tá vendo o que é milagre? Você acredita em milagre? Você tá vendo o que é milagre? Oito meses afastados um do outro. Oito meses. Ontem ele ligou pedindo perdão. Perdão. Ontem ele ligou pedindo perdão. Pedindo uma segunda chance. Porque reconhece que a Francilene é a mulher da vida dele. E isso se chama milagre, bênção. Você não pode desanimar. Você não pode jogar tudo pro alto. Se você crer, haja a tua fé. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel, minha irmã. E ele não te desampara. Olha que testemunho lindo, elegante, abençoado. Depois de oito meses, gente. Oito meses. Ela afastada. Eles afastados. Ela longe da pessoa que ela ama. Oito meses afastados um do outro. E ele ligou pra pedir perdão. Se isso não é Deus, o que é? Fala pra mim. Se isso não é Deus, o que é? Claro que é Deus. Claro que é obra de Deus. Isso aí não é obra do homem. É obra de Deus. Obra de Deus. É o trabalhar de Deus. É o agir de Deus. Oração, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui a pasta com os pedidos. Olha o resultado. Tá aqui, ó. A pasta com os pedidos. Tá aqui. Olha quantos pedidos. Tá aqui as fotos. Você tá vendo aqui? É oração, meu irmão. É oração, minha irmã. Tá aqui a coluna. Isso se chama oração, perseverança, persistência. Porque só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Porque só Deus pode transformar o coração de um homem orgulhoso, prepotente. A ponto dele pedir perdão. A ponto dele dizer, me dá mais uma chance. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Senhor. É Deus tocando. É Deus tocando. É Deus quebrantando corações e vidas. É por isso que a pessoa tem que crer. É por isso que a pessoa não pode desanimar. Não pode desacreditar das coisas de Deus. Ah, bispo, eu desisto. Ah, bispo, eu não aguento mais. Você tem duas opções. Ou você segue em frente ou você para, desanima. Se eu fosse você, eu seguiria em frente. Ah, bispo, mas eu não consigo lidar com essa situação. Então entrega na mão do Senhor. E deixa Deus tratar com ele. Pronto. Agora, uma coisa que você não pode fazer. Por favor, não faça. Não queira esquecer uma pessoa arrumando outra. Não faça isso. Não faça isso. Ah, eu estou sofrendo no amor, pois eu vou me envolver com outra pessoa. Eu vou emendar aqui. Eu nem me recuperei de um relacionamento. Eu já vou arrumar outro. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Por quê? Porque primeiro eu tenho que resolver uma coisa. Primeiro eu tenho que fazer a estrutura para depois construir. Eu não posso. A pessoa não pode fazer algo em cima de outra coisa que não tem nada a ver. A pessoa não se resolveu ainda no relacionamento passado. Não decidiu o que ela quer. Se ela quer lutar. Se ela quer esquecer. Se ela quer seguir a vida dela. Ela pega e emenda um relacionamento no outro. Não, eu vou. Fulano gosta de mim. Então, eu vou. Eu vou assumir aqui esse compromisso para ver se eu consigo esquecer. Você vai se dar mal e vai fazer os outros sofrerem. E tudo volta. Aí você vai e se envolve com outra pessoa tentando esquecer o antigo. E você não esquece. E faz aquela pessoa sofrer. Quer dizer, você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você. Não faça isso. Não faça isso. Porque você vai pagar. Assim como ele vai pagar. Você paga também. Primeiro, resolva o que tem que ser resolvido. Decida o que tem que ser decidido. Se você decide seguir em frente e esquecer. Primeiro, se cure. Dê um tempo para você mesmo. Para Deus curar teu coração. Depois, você assume outro relacionamento. Porque você merece ser feliz. Você tem. Você precisa ser feliz. E se apareceu alguém que diz que gosta de você. Ele vai saber esperar o teu tempo. Porque você tem que decidir. Tem que definir. Tem que se curar. Não adianta, meu irmão. Você esconder aquela ferida. Aquilo ali vai doer. Em algum momento do teu relacionamento. Aquilo ali vai vir à tona. Aí você, no meio de um relacionamento. Você vai descobrir que não ama essa pessoa. Que ama a outra que você deixou. Ah, meu irmão, minha irmã. Faça isso não. Por favor. Por favor, não faça isso. Deixa Deus trabalhar. Porque Deus vai honrar. Fala, filha. Essa mulher é uma bênção. Essa mulher é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu sonho de Deus me deu. Onze anos, volta no filho. De volta para a minha cidade. Mora perto dos meus filhos. Glória a Deus. Deus realizou meu sonho, minha casa. Glória a Deus. Olha aí, gente. O sonho dela era voltar para a cidade dela para viver perto dos filhos. Onze anos lutando por isso. Onze anos sonhando. E o sonho se realizou. Vai para a casa dela. Na cidade dela que ela quis morar. Que ela sonhou morar. Perto dos seus filhos. Olha como Deus. Essa mulher chegou aqui nessa live com a vida destruída. Essa mulher chegou aqui nessa live deprimida, angustiada. Não dormia. Não se alimentava. Doente. Doente, gente. Doente. E hoje, olha o que Deus tem feito. Estava desenganada pela medicina. E olha o que Deus faz na vida da pessoa. Olha o que Deus age. Olha como Deus trabalha. Aleluia. Fala, filha. Sim. Estava com a hemorragia desde o dia 15 de novembro. Está repreendida. Da mesma forma que ela apareceu, sumiu. Fiz uma outra ação. E para onde agora ela disse? Aleluia. Não deu nada. Deus é maravilhoso. Foi a mão de Deus, minha irmã. Foi a mão, Antônia, que Deus lhe retribua cem vezes mais. Foi a mão de Deus. Foi o poder de Deus que tocou na tua vida. A água não tem poder. Mas o poder de Deus usa essa água. É um ponto de contato. O azeite não tem poder. Mas Deus usa. Deus usa. Deus usa. E quando você ora com fé, quando você clama com fé, o milagre acontece, a mudança acontece. A transformação acontece. Creia. Creia. Levanta a cabeça. Deus vai fazer uma cura, uma transformação tão grande na tua vida que você nem imagina. Eu vou falar sobre o Salmo 6, porque é o que muita gente está vivendo hoje. E por isso Deus me deu essa campanha, esse propósito. Porque assim como Ana, que estava amargurada, tem muita gente amargurada. Assim como Ana, estava praticamente, já tinha se entregado à dor e à tristeza. Mas ela ouviu a voz de Deus e o Senhor tirou ela do pó, do sofrimento e honrou aquela vida. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Essa campanha de Ana é para mudar a tua vida. Esse voto de Ana é para transformar a tua vida, porque tudo muda com o voto. Lembra o que eu falei ontem? Eu falei sobre o que ontem? Quem estava na live ontem? Eu quero ouvir você responder. Quem estava na live ontem? Silvânia, muito obrigado. Que Deus abençoe. Ele vai. Deus vai abrir a porta de emprego para ele. Em nome de Jesus. Eu creio, declaro e determino. Quem estava, gente, na live ontem? Quem estava na live? Eu falei sobre o que? Ah, Viviane. Deixa eu ver quem mais respondeu. Viviane, Regiane. Tudo está certo. Falei sobre Jonas. O povo de Deus está ligado, né filha? Glória a Deus. Jonas. Você sabe como Jonas saiu do ventre daquele peixe? Você sabe? Através do voto. Ele disse, o que votei, pagarei. O voto muda tudo. O voto transforma tudo. Faça um voto com Deus. Faça um voto. Honra ao Senhor. Faça um voto de fé, de determinação. De entrega ao Senhor. Faça um voto. Faça um voto de Ana. Faça um voto de ser dizimista. Faça um voto de largar esse vício maldito. Faça um voto de liberar perdão. Faça um voto, gente. Eu voto com Deus. Aleluia. 20 pessoas na live. 20 pessoas. Hoje, minha plaquinha de 100 mil inscritos que o YouTube me deu, está chegando. Os primeiros que vão ver vai ser meu povo, minhas ovelhas da live. Vou fazer questão de pegar a caixa fechada, que vai vir, está para vir. E abrir com vocês, eu, minha esposa, vamos abrir e mostrar para você, dedicado a você. Porque Deus e você que tem me proporcionado isso. Comecei com uma pessoa, duas pessoas, 20 pessoas e foi crescendo. Já somos mais de um milhão, quase um milhão e meio. Quase um milhão e meio. E no YouTube, 100 mil inscritos, 112 mil inscritos. Inclusive, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreva. Se inscreva. Bispo William Oliveira. Clica aí no inscrever-se. Clica aí no sininho. E deixe o seu joinha. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe a nossa live. Você que também não me segue, me siga. Me siga nas redes sociais. Mas eu estou em todas as redes sociais. Bispo William Oliveira. Ou BP William Oliveira. Me siga. E eu serei boca de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você crê em milagre? Pois eu sou um milagre. A minha vida tem sido um milagre. Porque como eu comecei hoje, a forma que eu estou, é milagre. É só a mão de Deus, gente. E Deus tem muito mais a fazer. Creia. Creia. Creia no poder de Deus. Creia no agir de Deus. Porque Ele é fiel e justo. E mande o seu testemunho. Estaremos exaltando o nome do Senhor. Através do seu testemunho. Através da fé. Estaremos agora exaltando o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu acho. No WhatsApp. Testemunho. Pode mandar pelo WhatsApp também. Mas você tem que colocar, gente. Testemunho. Você tem que colocar. Se não, eu me perco no meio das mensagens. É igual aqui. Você tem que colocar testemunho. Testemunho. Não adianta você mandar o seu testemunho aleatoriamente. Que eu não vou conseguir ver. Eu não vou notar. Você tem que colocar testemunho para eu poder ver. E exaltar o nome do Senhor. Testemunho da Maria. Que Deus abençoe, bispo. Através de uma campanha. Eu fui promovida. E creio que Deus continue abençoando. Suas palavras sempre. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Através da campanha. Ela foi promovida e abençoada. Glória a Deus. Deus é fiel. E vai mudar a tua vida. E vai mudar a tua história. Abra a sua Bíblia. Em Salmo 6. Eu quero entregar esta palavra ao seu coração. Hoje. Nesse início de campanha. Serão sete dias de oração. De cura da alma. Cura do coração. E o Senhor vai trazer cura para a tua alma. O Senhor vai trazer cura para o seu coração. Eu creio, declaro e determino. Em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso combustível. Ele é a nossa vida. A nossa força. A nossa fortaleza. Então não saia da live. Receba esta palavra de Deus no seu coração. Porque o Senhor muda a tua história. Muda a tua vida. Te ergue do pó. Te levanta do chão. Porque Ele é Deus. Ele muda a tua história. Ele muda a tua vida. Não há impossíveis. Para aquele que crê. Você crê. Então vá em frente. Lute. Creia. Bispo, eu creio, eu acredito de todo o meu coração. Então levante a sua cabeça. E siga em frente. Lute pelo seu propósito. Pelo seu sonho. Pelos seus objetivos. Testemunho da Vânia. Faz uns dias que o coração de pedra disse que quer estar. Que o quê? Que quer estar mais comigo. E ir nos cultos também. Detalhe. Não temos intimidade. Eu sei, minha irmã. Que Deus abençoe. Quer dizer que Ele. Ele quer estar mais próximo de você. Ir nos cultos com você. E logo vocês vão reatar. Em nome do Senhor Jesus. Está determinado. Mande o seu depoimento. Mande o seu testemunho. Senhor Deus e Pai. Que o Senhor prepare esta palavra, Senhor. E fala conosco. O Senhor me mostrou alguém. Que precisa de uma cura na alma, no coração. O Senhor me mostra pessoas que estão doentes. Mas não somente no corpo, mas na alma. Por isso estão desabando. Morrendo aos poucos. Se acabando diante do problema, da dificuldade. Sem forças para prosseguir. Mas o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Está curando esse coração. Esta alma. Esta vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai. E creio de todo o meu coração. Que nesses sete dias, Deus. Que nesses sete dias. Que essa semana. O Senhor venha fortalecer este coração. Venha curar esta alma, Senhor. Venha curar todas as feridas. Venha tirar da depressão, da angústia, da tristeza e da dor a esta pessoa. Mudando a vida dela. A história dela. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo 6. Versículo 2. Não me liga agora não, gente. Por favor. Em nome de Jesus. Senão a live vai travar aqui. Não me liga agora não. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra, gente. Davi estava numa grande tribulação. Quando ele escreveu esse salmo. E é em cima deste salmo. Que nós vamos entrar nesse propósito. Nessa campanha, essa semana. Estamos firmes na campanha de Ana. Mas essa semana. Eu vou orar. Para que Deus cure a tua alma, a tua vida. O teu coração. Porque se você não estiver bem, meu irmão, minha irmã. No teu coração. Nada vai bem pra você. Se você não conseguir estar bem. Com seus sentimentos. Com seu coração. Na tua alma. Nada vai bem na tua vida. Pode ter certeza disso. A Cida está dizendo. Testemunho. Dei uma oferta de 50 reais. E caiu na minha conta. Quanto? 9 mil. Que tem as minhas dívidas. Tudo por isso. Tudo. Por isso te peço, meus irmãos. Tenham fé. E através das orações. Do nosso irmão. Olha aí, gente. Eu acredito que esses 9 mil. Foi um dinheiro que estava travado. Esse dinheiro estava travado. E ela ofertou. Ela honrou a obra do Senhor. E esse dinheiro que estava travado. 9 mil reais. Entrou na conta dela. E foi o suficiente pra ela pagar tudo. Porque o Deus que nós cremos. É o Deus da providência. É o Deus que transforma. É o Deus que muda. E que faz acontecer. Aleluias. Deus é maravilhoso. Creia. Seja dizimista. Seja ofertante desta obra. Que você vai ver o milagre acontecer. E tudo que estava travado na tua vida. Vai destravar em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra. Tem compaixão de mim. Aliás. Deixa eu ler do versículo 1. Em diante. Senhor. Não me repreendas na tua ira. Nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim. Porque eu me sinto debilitado. Veja se não é isso. Que você tem sentido. Debilitado. Doente. Doente na alma. Doente no coração. Existem problemas que mexem diretamente com o nosso coração. Com o nosso coração, gente. Um problema familiar. Com alguém que a gente ama. Mexe com o nosso coração. Um problema sentimental. Amoroso. Mexe com o nosso coração. Afeta a nossa alma. Afeta o nosso ser. E olha como Davi sentia. Tem compaixão de mim, Senhor. Porque eu me sinto debilitado. Sara-me. Cura-me, Senhor. Porque os meus ossos. A minha estrutura. Estão abaladas. Também a minha alma. Está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor. Até quando? Até quando eu vou viver assim? Olha o que Davi estava passando. As estruturas abaladas. A alma perturbada. Olha o que esse homem estava passando. Estava passando um momento muito triste. De depressão. De angústia. De dor. De tristeza. E olha o que ele disse. Também a minha alma. Está profundamente perturbada. Livra a minha. Volta a ti, Senhor. E livra a minha alma. Salva-me. Por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro. Quem te dará louvor? Estou cansado. De tanto gemer. Todas as noites. Faço andar o meu leito. De minhas lágrimas. O alago. Todas as noites. Ele gemia de dor. Ele ficava virando de um lado para o outro. E inundava. O seu leito. A sua cama. De choro. De pranto. Davi viveu muito tempo assim. Sofrendo. Com coração. Angustiado. Com coração. Ferido. Machucado. Viveu por muito tempo dessa forma. Mas o Senhor o curou. Ele vai te curar. Ele vai te curar neste momento de dificuldade. De solidão. De tristeza. E angústia. Isso aqui gente. É uma oração. Davi. Estava orando. E pedindo a Deus misericórdia. Porque ele estava à beira da morte. Ele ia morrer de tristeza. Ele ia morrer de angústia. Por isso que ele disse. Senhor. Como é que eu vou te glorificar na sepultura? Como é que eu vou te glorificar estando morto? Eu estou morrendo aos poucos. Essa tristeza. Está me consumindo a alma. Eu estou profundamente perturbado. Com a minha alma aflita. Perturbada. Davi clamando ao Senhor. Pedindo ao Senhor socorro. Compaixão. E olha o que diz. A palavra do nosso Deus. Aleluias. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa. Se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim. Todos os que praticais iniquidades. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Aqui ele já está exaltando o nome do Senhor. Ele começou esse salmo com tristeza, com dor, com lamento. Orando. Orando. Orando, clamando. Buscando ao Senhor. Dizendo a Deus. Que ele já não suportava mais. Que ele já não aguentava mais. Que ele estava sufocado com aquela situação. Que ele estava sufocado com aquela... Vivendo aquela vida. E o Senhor ouviu o seu lamento, a sua dor, o seu sofrimento. A sua tristeza. Eu vejo Deus restaurando a tua vida. Eu vejo Deus tocando na vida de alguém. Que está nesta live. E que se sente como uma folha seca. Arrastada. E agitada. E levada pelo vento. O Senhor está restaurando a tua paz. O Senhor está restaurando a tua vida. Você se sente dessa forma. Está cansada. Cansado de gemer. De sofrer. De tanta humilhação. De tanta vergonha. De tanta perseguição. De tantas pessoas te acusando. Pisando em você. Existem pessoas que têm o prazer. De tirar uma casquinha da outra. Quando a outra está triste. Está num momento difícil. E se aproveita daquele momento difícil. Para humilhar ela. E se aproveita daquele momento de dor. Para humilhá-la. Tem gente pisando. Humilhando. E dizendo. Cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Você fica nesse celular. Dia e noite. E cadê a resposta? Cadê a tua vitória? Cadê a tua bênção? Satanás. Ele age dessa forma. Do jeito que eu estou falando para você. É a forma que ele age. Ele se aproveita da nossa fraqueza. Da nossa dor. Da nossa aflição. Para pisar em nós. Para tentar pisar na nossa vida. Mas Deus é Deus. Olha o que ele disse. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonha-se. E sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se. Retirem-se. De súbito. Cobertos de vexame. Aleluias. É isso que vai acontecer. Com todos aqueles que se levantam contra a tua vida. Porque você é uma ungida do Senhor. Você é um ungido do Senhor. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele já te via. Quando nós éramos uma substância informe. Quando a gente já não tinha nem sido formado ainda. Os olhos de Deus já nos alcançavam. Já nos enxergavam. É por isso que o inimigo tenta te destruir. É por isso que o inimigo sempre tentou roubar a tua paz. Ele odeia te ver feliz. Ele não suporta te ver sorrindo. Te ver alegre. Te ver realizada. Ele não quer que os planos do Senhor se concretizem na tua vida. Mas ele não pode impedir o agir de Deus. E ele não vai impedir o agir de Deus. Acalma esse coração. Acalma este coração. Porque Deus vai entrar em providência. E vai mudar essa situação. Tenha calma. Não haja por impulso. Não haja pela tristeza. Pela dor. Deixa Deus tomar a frente. Deixa Deus trabalhar. Porque Ele tem o melhor para fazer na tua vida. Creia. Bispo. Mas eu estou cansada. Eu estou cansado. O que eu faço? Confia. Existem tempestades que não dá para enfrentar. Existem tempestades que são mais fortes que a gente. Sabe o que que neste momento desta tempestade você tem que fazer? Você sabe o que você tem que fazer? Se abrigar no esconderijo. No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Deixar essa tempestade passar para você sair dali. Deixar essa tempestade passar para você poder seguir em frente. Descansa no Senhor. Entrega tudo a Ele. E o mais Ele vai fazer na tua vida. Ele vai curar o teu coração. Ele vai curar a tua alma. Ele vai curar o teu ser. Ele vai mudar a tua história. Confia. Creia. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Para de ouvir essas palavras que constantemente vêm falar. As pessoas vêm falar com você. Nesse momento você não precisa de palavras negativas. E quem é teu amigo, quem é tua amiga de verdade, não vem com palavras de morte para você. Não vem com palavras erradas com você. Você está fragilizada, fragilizado. Você precisa nesse momento, é de apoio. É de apoio. É de palavras que venham te levantar, te erguer. Mudar a tua vida. Você não precisa de palavras negativas, de acusações. Não. Não. Você precisa de apoio, de força. De fortaleza. Para você sair dessa. Você precisa de ajuda espiritual, de cura espiritual. De cuidado espiritual. Deixe o ser boca de Deus na tua vida. Eu sei que tem alguém aqui pela primeira vez. Que está com a alma doendo, aflito. Que está... Que precisa de cura espiritual. Que precisa de cura da alma. O Senhor está liberando a cura a partir de agora. A partir deste exato momento, o Senhor vai trazer cura para o teu coração. E hoje, você vai deitar na cama e vai dormir. E logo vai pegar no sono como prova que as minhas palavras não são minhas. Mas vem de Deus para a tua vida. O processo de cura começa a partir de agora. O processo de libertação começa a partir de agora. Eu sei que o inimigo te machucou, te magoou. Eu sei que o inimigo abriu feridas no seu coração. Usou pessoas para abrir feridas no seu coração. E desde então, você não consegue ser a mesma pessoa. Você sorria. Você se alegrava. Você era uma pessoa bem disposta. Você era uma pessoa feliz, apesar dos pesares. Mas depois desses acontecimentos, a tua vida tem sido isso aqui. Tua vida tem sido isso aqui. A minha alma está profundamente perturbada. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas, o alaco. Tua vida tem sido isso. E você não consegue ser feliz. Não consegue encontrar a felicidade e a paz. Mas a mão de Deus está te curando. A mão de Deus está te libertando. A mão de Deus está aliviando a tua dor. O teu sofrimento. A tua angústia. Porque o inimigo é tão sujo. Que ele está tocando nas pessoas que você ama. Ele não pode tocar em você. Mas está tocando no teu filho. Na tua filha. É pior do que se tocasse em você. É pior do que se tocasse em você. O inimigo é tão sujo que está atacando a pessoa que você ama. E se você pudesse, você trocaria de lugar com ela. E isso te faz sofrer demais. Está acabando com a tua alma. Está acabando com o teu coração. Mas o livramento está vindo, minha irmã. O livramento de Deus está chegando na tua vida. E Deus está curando o teu coração. A tua alma está fechando esta ferida que dói. Que te massacra. Está curando o teu coração. Essa dor que te sufoca. Essa fraqueza. Esse desânimo, essa tristeza. Ninguém sabe o que você passa. Ninguém conhece a tua história. É muito fácil olhar para você e te julgar. É muito fácil quem está de fora olhar para a tua vida. Olhar para você e te julgar. Mas não conhece a tua história. Não sabe o que você passou na tua vida. Não sabe o que você já enfrentou. O que você teve que passar. Não sabe a dor que tem sido. O sofrimento que tem sido. Carregar tudo isso, esse fardo. Mas o Senhor está agora aliviando a tua dor. Curando você. O Senhor me mostra alguém. O Senhor me mostra uma pessoa que foi marcada na infância. O inimigo te marcou na infância. Tem alguém aqui me vendo. Me acompanhando. Que infelizmente, infelizmente, o inimigo conseguiu marcar você negativamente na sua infância. Porque a tua infância foi muito triste. Um lar conturbado. Tantas coisas aconteceram. Que hoje, até hoje, você guarda essas feridas. Deixa eu te falar uma coisa. É natural a gente carregar cicatrizes. Se você procurar no teu corpo, provavelmente, você vai ter uma cicatriz. Ou no joelho. Ou na perna. No braço. Eu tenho várias. Cicatrizes que você caiu quando criança. Que você se machucou. É natural a gente carregar cicatrizes. Mas não é natural carregarmos feridas. Não é natural. E tem alguém me vendo, me acompanhando. Que não carrega cicatriz. Mas carrega feridas. Feridas que se multiplicam dia após dia. Feridas inflamadas. Mas não no corpo. O corpo dela está perfeito. Quem olha pra ela diz assim. Você é feliz. Eu queria ter a vida que você tem. Eu queria ter o cabelo que você tem. Eu queria ter a vida. Eu queria ter a aparência que você tem. Porque, aparentemente, você está bem. Mas você carrega uma ferida na alma. No coração. Coisas que aconteceram na tua vida que te marcaram. E você carrega esse fardo. Essa dor. Essa tristeza. Essa angústia. Você carrega isso. E já tentou por várias vezes superar. Já fez terapia. Mas não consegue. Porque existem coisas que são a mão de Deus pra curar. Existem situações que são a mão de Deus pra curar. Dinheiro não cura. Poder não cura. Só Deus. José sofreu muito na infância. Na adolescência. Sofreu muito. Eu falo direto sobre a história de José. E José saiu daquela cadeia. Enriqueceu. Se tornou um homem bem sucedido. Um governante. Mas continuava triste e angustiado. Continuava com dores na alma. A alma dele não tinha sido curada. Só com o nascimento do primeiro filho. Que ele pegou. Ele segurou o seu filho nos braços. Que ele conseguiu. Deus, gente. Deus usa. Deus é tão maravilhoso, gente. Que ele usa coisas pra nos mudar. Pra nos consertar. Ele usa situações, melhor dizendo. Pra mudar a nossa vida. Que a gente fica pensando. Às vezes ele usa até uma enfermidade. Ele usa um problema. Ele usa um filho. Você olha pro seu filho. Você vê que aquela criança tá dependendo de você. Você não pode ficar desse jeito. E você muda. Deus usa determinadas situações pra chegar ao nosso coração. Quando ele segurou aquela criança. Ele viu a família dele. A casa dele. Ele falou. Não, peraí. Eu não posso mais carregar isso. Eu tenho que liberar o perdão para com os meus irmãos. Eu tenho que procurar esquecer o que passou. Superar. E eu tenho certeza que ele orou ao Senhor e disse. Pai. Deus. Eu quero superar tudo que eu passei. E quando ele sentiu a cura da alma. Ele colocou o nome do filho. De Manassés. Meu filho vai se chamar Manassés. Deus me fez esquecer. De toda dor. Deus me... Esquecer a gente não esquece. Porque a cicatriz vai ficar. Deus me fez superar. A dor e o sofrimento. E o segundo filho. Ele só confirmou aquilo que Deus tinha feito. Porque ele colocou o Efraim. Frutífero. Deus me fez prosperar. Na terra da minha dor. Deus me fez frutífero. Deus me honrou onde eu sofri. Deus transformou a vida de José. Por fora e por dentro. E essa semana meus irmãos. Nós estaremos orando forte. Forte. Oração forte. E Deus vai curar a tua alma. Vai curar o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Está aqui o pedido de Ana gente. Está aqui as suas fotos. Eu quero levantar um clamor por você. Em nome do Senhor Jesus. E ao término desta oração. Você vai sentir um alívio tão grande gente. Ao término deste clamor. Desta oração. Você vai sentir algo diferente em você. Você vai sentir um alívio. Sabe quando a pessoa se machuca. Ela está sentindo aquela dor. E de repente vem o remédio. Uma anestesia. E alivia aquela dor. É isso que você vai sentir. Através desta oração. Ore comigo. Clama comigo. Porque Deus vai mudar a tua história. Senhor Deus e Pai. Em cima desta palavra de Davi Senhor. Que nós oramos ao Senhor. Tem muita gente doente Senhor. Doente no espírito. Doente na alma. Doente no coração. A depressão tem sido o mal do século. A ansiedade tem sido o mal do século. Quantas pessoas. Têm desistido de viver. Por conta da depressão. Da dor. Da tristeza. Da angústia da alma. Oh Deus. Acalme-se coração triste e angustiado. Cura meu Pai. Cura a alma desta pessoa. Liberta ela de todo o mal Senhor. Liberta ela Senhor. E quebra esta maldição. E quebra esta obra espiritual do mal. Que tem roubado as forças desta pessoa. Quebra esta obra espiritual do mal. Que tem roubado as forças dela. Ela se sente desanimada. Aflita. Aflita. E entristecida. E vai trazer a cura para este coração. Trazer a libertação para esta alma. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto a tua presença. Eu sei que o mover do teu espírito. Está alcançando o coração desta pessoa. Eu sei que o mover do teu espírito. Está alcançando a alma desta pessoa. Essa alma doente. Aflita. Está angustiada. Essa alma que foi traída. Que foi pisada. Que foi humilhada. Que foi marcada pela dor e sofrimento. O Senhor é Deus. E o Senhor pode libertá-la. E o Senhor pode curar. E o Senhor pode transformar. Meu Deus. Então transforma. Então faz o milagre. Então faz a transformação Senhor. E se existe alguma obra espiritual do mal. Que essa obra do mal seja repreendida. Se existe uma obra espiritual do mal. Que esse mal seja amarrado. Eu estou aqui com a coluna de oração. Que o Senhor faça chegar na mão dela. Tudo aquilo que o Senhor prometeu. Meu Deus. Tira essa pessoa da dor e do sofrimento. Arranca toda a opressão maligna. Arranca toda a obra espiritual do mal Senhor. Ouça a nossa oração. Ouça a nossa petição. E se foi feito um trabalho de macumbaria. Se foi feito um trabalho de feitiçaria. Se foi feito uma obra do mal. Essa obra do mal vai cair. Essa obra do mal vai cair. Essa obra do mal vai cair por terra. Esse mal que tem roubado. Que está roubando a paz desta pessoa. Esse mal que trouxe separação. Esse mal que ataca a vida sentimental dela. Todas as vezes que ela se apega a alguém. Todas as vezes que ela pensa que vai ser feliz. A casa cai. O castelo desaba. É como se fosse um castelo de areia. Que vem se desfazer diante dos olhos dela. Mas o Senhor é Deus. E eu sei que o Senhor está tocando. E está repreendendo toda a obra do mal. Assim como o Senhor visitou Ana. Visita esta pessoa Pai. Assim como o Senhor ouviu a Ana. Visita e ouça a oração. Desta pessoa que crê. Desta pessoa que confia. Desta pessoa que está todos os dias aqui. Orando comigo. Clamando comigo. Tira essa opressão maligna. Vá no quarto desta pessoa. Todas as vezes que ela entra naquele quarto. Que ela deita naquela cama. Os pensamentos. O bombardeio. De pensamentos ruins. Começam. Todas as vezes que ela entra nesse quarto para dormir. Ela não consegue dormir. Ela sente dor. Sente tristeza. Sente angústia. Tira a opressão daquele quarto. Tira esse mal Senhor. Essa obra espiritual do mal. Essa força espiritual do mal. Que seja quebrado. Que seja amarrado. Que seja destruído. Que parta em retirada agora. Que parta em retirada da vida. Que parta em retirada dos caminhos desta pessoa. Porque ela vai ser feliz. Ela vai ser feliz. E nada vai conseguir impedir. Oh Deus visita esse coração. Visita a alma. Visita o entendimento. Traz cura. Traz libertação. Traz transformação. E bênção. Em nome de Jesus. Estenda a mão para a minha mão. Aleluias. Está muito forte hoje gente. Eu sei que Deus está tocando na tua vida. Porque o inimigo não quer que você seja curada. O inimigo não quer que você se levante. Mas você vai se levantar. Você vai reagir. Diante desta situação. Oh Deus toca na vida. Toca na alma. Toca no ser desta pessoa. Esta pessoa que ora comigo. Que clama comigo. E já não tem mais forças para prosseguir. Alivia a dor. E o coração desta pessoa Pai. Traz refrigério para a alma. E para o ser desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Ou no local da dor. E o poder de Deus. E o Espírito de Deus. Passa agora. Do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. O Espírito de Deus. Começa a passar agora. E curar as suas feridas. E curar o teu coração. E cicatrizar. Todas as dores feridas. Toda angústia. O Espírito de opressão. Que se agarrou na tua vida. Esse Espírito maligno. Ganhou trabalho. Para matar. Para destruir. Para roubar a tua felicidade. Mas o Senhor está agora te livrando. O Senhor está arrancando da tua vida todo o mal. O Senhor está desfazendo da tua vida. Tudo o que não presta. O Senhor está desfazendo da tua vida. Todas as amarras do inimigo. Esse peso que você sente no corpo. O Senhor está desfazendo. Essa tristeza. Essa angústia. O Senhor está desfazendo. Essas amarras do inimigo. E o Senhor está quebrando agora. Estou procurada. Eu estou liberto. Minha vida vai mudar. Pode declarar. E eu coloco a mão sobre a sua fotografia. Sobre o pedido de Ana. E te peço Deus. Eu sei que o Senhor escolheu esta pessoa. Desde o ventre da sua mãe. Se o Senhor não tivesse escolhido ela. Ela não estaria aqui hoje, Pai. Ela não estaria aqui hoje. A tua palavra diz. Muitos são chamados. E poucos são os escolhidos. O Senhor chamou muitos para estar aqui. Mas poucos. Poucos vieram. E foram escolhidos. Ela foi escolhida por ti. Eu sei disso. Eu sei disso. Porque a tua luz brilha. Na vida dela. A tua luz brilha. Sobre a cabeça dela. Eu vejo isso. E sinto isso. E o inimigo não suporta. Por isso ele tenta te jogar no chão. Por isso ele quer que você faça uma besteira. Mas você não vai fazer. Porque ele cura a tua alma. Ele cura a tua dor. O teu sofrimento. Você é uma escolhida do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Coloque isso no teu coração. E pra gente nada é fácil. Mas tudo que Deus fizer na nossa vida vai ser definitivo. Ninguém vai conseguir fechar a porta que Deus abriu. Ó Deus faz um milagre. Se você não colocou o nome da pessoa que você ama. Do coração de pedra. Ou a inicial. Pode colocar o nome nos comentários. Como você faz todos os dias. Porque Deus vai visitar a vida dele. Deus vai quebrar aquele coração. Deus vai transformar aquela vida. Eu vejo uma grande vitória acontecendo na tua vida. Eu vejo Deus te erguer. Te levantar das cinzas do pó. O Senhor vai abrir a janela do céu sobre ti. E vai derramar bênção sem medidas. Não se espante. Não pense que você vai estar sonhando. Quando as coisas boas começarem a acontecer. Porque serão uma sequência de coisas boas. De notícias boas. De maravilhas. Que você vai dizer. Peraí. Eu acho que eu estou sonhando. Não. Não vai ser sonho. É realidade. É realidade. Você vai plantar. Você vai colher o que você plantou com lágrimas. Você vai colher com alegria. O que você plantou com lágrimas. Não duvide. Não desanime. Não desacredite do poder de Deus. Porque Ele está na tua vida. Ele sempre esteve na tua vida. E sempre estará na tua vida. Oh Deus maravilhoso. Eu sei que o Senhor assim como eu estou colocando a mão. Sobre este pedido. O Senhor coloca a mão sobre a vida desta pessoa. Que fez um voto contigo. Que está no voto de Ana. Esta pessoa que não está. Mas vai entrar no voto de Ana. Esta pessoa que te clama. Que te busca. De todo o coração Senhor. Eu sei que a tua mão está sobre ele. Sobre ela. Está erguendo. Erguendo. Transformando. E abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe Senhor. Este azeite. Que este azeite seja um ponto de contato. Para trazer cura. Para trazer libertação. Que tudo que ela ungir com este azeite. Seja abençoado. Seja consagrado a ti. Eu te peço Pai. De todo o meu coração. Unja. O alto da tua cabeça. Porque o Senhor vai te dar sabedoria. Entendimento. E se você puder agora. Unja o teu coração. Unja o teu coração. Unja o teu. Coloque a mão. Por dentro da roupa. Se você pode. Unja o seu coração. Porque Deus vai curar o teu coração. Depois. Unja os seus ouvidos. Porque vai chegar aos seus ouvidos. Uma notícia maravilhosa. Vai chegar uma notícia. Que vai alegrar esse coração. Que está tão triste. Uma novidade está para acontecer. E por fim. Unja. As suas mãos. Porque vai chegar nas tuas mãos. Aquilo que você tanto quer. Oh Deus maravilhoso. Meu coração se alegra Pai. Em saber que o Senhor vai abrir portas. Meu coração se alegra. Porque o Senhor confirma. Na minha alma. No meu coração. Que há vitórias chegando para a vida dela. Que há vitórias e bênçãos chegando para o coração dela. Meu coração se alegra. Porque eu sei que o Senhor está curando esse coração. Hoje ela vai dormir bem. Hoje ela vai dormir bem. Amanhã esta pessoa vai acordar bem disposta. O Senhor abraça a vida dela. Transforma a vida dela. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba a tua vitória. Abençoe também Senhor o copo com água. Que esta água seja um santo remédio para trazer cura. Libertação e transformação. De maneira que quando ela beber desta água. O milagre aconteça. Se ela tem vício. Que esse vício caia por terra. Que ela tome nojo. Nojo. Repúdio deste vício. Traz alívio para a dor. Para o sofrimento desta pessoa. E ao término desta oração. Que ela se sinta outra pessoa. Meu Pai. Mudada. Transformada. Liberta. A tua palavra diz que quando o teu espírito se apossou de Saúl. O transformou em um novo homem. Em uma nova criatura. Se apossa desta pessoa Senhor. Se apossa deste coração Pai. E transforma ela numa nova criatura. Numa pessoa feliz. Em uma pessoa alegre. Abençoada. Transforma ela Senhor. Com o teu poder. Com a tua unção Pai. Não deixa a tristeza vencer. Não deixa a depressão vencer. Não deixa meu Deus. Esses pensamentos ruins vencerem. Cura esse coração e esta alma. Eu te peço. E entrego esta semana em tuas mãos. Entrego esta vida em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água. E receba o teu milagre. E receba o teu milagre. E receba a tua vitória. E receba a tua bênção. O Senhor te cura. O Senhor te liberta. O Senhor transforma a tua vida. Você vai ser feliz. Você foi ungida. Foi ungido por Deus. Desde o ventre da tua mãe. Não deixe o inimigo tirar isso de você. Você é uma escolhida do Senhor. E só de olhar para esta tela de celular. É como se eu estivesse vendo você. E uma luz sobre a sua cabeça. Uma luz que brilha forte sobre você. Que envolve teu coração. Não deixe essa luz apagar. Não deixe. Que ela possa brilhar cada vez mais. Aleluias. Receba esta bênção. No teu coração e na tua alma. Eu quero convocar. 50 pessoas que vão hoje ajudar. Estar esta obra. Que vão dizimar. Bispo, eu não sou dizimista. Eu quero ser dizimista. Que não são ofertantes. Bispo, eu quero. Eu quero entrar nesse voto de Ana. Eu quero ofertar. Eu quero dizimar. Esta live tem mudado a minha vida. Esta live tem mudado a minha história. E eu quero retribuir. Eu quero contribuir. Eu quero ser uma coluna desta obra. Você vai fazer. Me chame no WhatsApp. O PX está aí. O WhatsApp está aí. Aquilo que você sentir no seu coração. É o que você vai fazer. Só peço que você faça o seu melhor. Ajude com o seu melhor. Em nome do Senhor Jesus. Ah, bispo, eu não tenho condição. Não tem problema. Eu vou continuar orando por você. Mas se você pode. E se você nesta live foi tocada. Foi tocado por Deus. Ajude esta obra, gente. De todo o seu coração. Eu quero. Eu quero. Eu não ia falar não. Mas eu tenho que falar. Porque tem gente que. Tem gente que entristece a gente. Tem gente que quando a gente fala de oferta, de dízimo. Toca no Deus dela. No Deus dela. E ela fica. É como se eu estivesse obrigando ela a fazer. Não. Ninguém é obrigado a nada. Eu quero, gente. Comprar nesse Natal. Duzentos presentes. Eu quero. Eu quero reunir. Eu vou reunir duzentas crianças. Deus colocou no meu coração de reunir duzentas crianças. Nós vamos fazer uma festa com duzentas crianças. E eu vou comprar duzentos presentes. Eu não sei como. Mas eu vou fazer. Quando Deus manda eu fazer, eu faço e vou fazer. Eu quero. Eu quero. Eu quero poder trazer um pouquinho de alegria a essas crianças. Eu quero poder fazer isso. Porque um gesto de bondade. Pode salvar a vida de uma criança. Que está num lar conturbado. Que vê o pai chegando bêbado e quebrando tudo. Que vê a mãe chorando porque não tem nada pra dar, pra alimentar a eles. Eu quero fazer pelo menos um dia. Um dia que eu possa comprar uns presentes. Que eu possa fazer algo que alegre o coração dessa criança. Pra ficar marcado no coração dela. Eu vou conseguir. Eu vou. Eu peço a sua ajuda. Eu peço a sua ajuda. Porque é isso que é feito. Com seus dízimos. Com as suas ofertas. E se você sente de ajudar, ajude. Eu vou filmar e vou mostrar pra você. Eu vou filmar e vou mostrar. Vou postar. Vou mandar pro seu WhatsApp. É por isso que você tem que ter o meu WhatsApp. Eu vou fazer. Em nome de Jesus. O Senhor vai nos dar condições pra isso. Tá bom, meus irmãos? Faça isso. Eu sempre que eu ajudo. Eu não gosto de ficar falando. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque tem gente que acha que a gente tá aqui de brincadeira. Não é. Eu não tô aqui brincando. Eu tô aqui. O que eu levo mais sério na minha vida é a palavra do nosso Deus. Isso aqui pra mim, meu irmão, é minha vida. Se eu não servir pra servir a Deus, eu não sirvo pra viver. Eu estou aqui pra te ajudar. Pra levar uma palavra. Pra curar teu coração. Pode ter certeza. Então se você sente, ajude a gente. Se você sente no coração, nos ajude. Tá bom? Que Deus abençoe, povo amado. Que Deus abençoe. Amanhã, nove horas da noite, voltaremos com todos vocês nesta mesma fé. Desculpe ter passado um pouquinho. Do horário, do tempo. Belinha, hoje perdeu a hora também. Amém. E amanhã voltaremos na mesma fé. Na mesma determinação. Cura da alma. Cura da alma. Essa semana, Deus vai curar tua alma. Pode ter certeza. Fica na paz. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tô feliz hoje, gente. Porque eu sei que Deus ouviu a nossa oração. O nosso clamor. Deus abençoe. Fica na paz.